E para de reclamar que você não está dormindo bem, porque o seu colchão é ruim. Porque você tem a opção, uma das opções aqui no Casa Imóvel, que é a loja Coppel. Você tem diversas medidas, aliás, até mesmo sob medida, né, Gloria? Sobre encomenda, qualquer medida eu faço. Você quer colchão, você quer sofá-cama, você quer poltrona reclinável. E olha só que barba, esse que a gente está trazendo é o Concept, é isso? O Concept, com pilotope, 10 anos de garantia, com tecnologia americana. Qual é a medida? 1,38 por 1,88. Agora, preste atenção ao preço, 10 parcelas. 10 parcelas de R$ 75,00. Você entendeu? Não tem acréscimo nenhum. A Gloria está comprando. É com a oferta do shopping. E que oferta, hein? Que oferta. É de arrasar, aproveite. O telefone aqui da Coppel, qual é? 381-422-63. Quer dormir bem? Um exemplo você encontra. Ótima oferta, a Coppel tem. Vem para a Coppel.